Agora são seis e trinta e oito, boa tarde pra você, o governo de São Paulo anuncia mutirão para diminuir a fila por uma cirurgia na rede pública de saúde. Em todo o estado, cerca de seiscentas mil pessoas aguardam uma consulta pra marcar cirurgia. A ideia é aumentar a contratação dos serviços médicos nos hospitais privados e filantrópicos. E aí, atingir a meta de fazer setenta e cinco mil procedimentos por mês. Uma pesquisa da Fundação SEAD revela que o setor que mais contratou no primeiro trimestre do ano foi o de serviços, responsável por setenta e oito por cento das vagas abertas nas cidades de São Paulo nesse período. A falta de qualificação, gente, continua sendo a maior barreira pra quem procura um emprego com carteira assinada. E a Federação do Comércio constata que a grande São Paulo teve a maior alta no custo de vida em onze anos. O acumulado nos últimos doze meses atingiu doze vírgula zero quatro por cento nos preços de bens e serviços. Outras informações ao longo da nossa programação e a cobertura completa no SP2 depois de Além da Ilusão. Até já. Agora são cinco e vinte e sete. Um homem de sessenta e seis anos foi esfaqueado hoje de manhã em Santa Cecília numa tentativa de assalto. No momento em que ele estava na moto, parado no semáforo, foi atacado por um bandido. Um motorista que estava logo atrás reagiu e agrediu o assaltante, que acabou preso. O idoso está internado no hospital. O número de roubos e furtos aumenta na capital. De acordo com dados divulgados há pouco pela Secretaria de Segurança, os roubos subiram dezessete por cento e os furtos quase cinquenta e cinco por cento em abril deste ano, em comparação com abril do ano passado, quando a pandemia estava no auge. Já os homicídios dolosos, em que há intenção de matar, caíram treze por cento e o número de vítimas fatais por homicídios também caiu dezenove por cento. Vale lembrar que esses números são anteriores à operação sufoco que o governo do Estado começou este mês. Essas e outras informações, você vê, dá algo mais no SP2 e depois de Além da Visão. Até já. Seis horas e dois minutos, o governo de São Paulo anuncia mutirão para diminuir a fila por uma cirurgia na rede pública de saúde. Em todo o Estado, mais de meio milhão de pessoas aguardam uma consulta para marcar cirurgia. A ideia é aumentar a contratação dos serviços médicos, dos hospitais privados e filantrópicos e atingir a meta de fazer setenta e cinco mil procedimentos por mês. Aumenta o número de roubos e de furtos na capital. Dados da Secretaria da Segurança revelam que os roubos subiram dezessete por cento e os furtos quase cinquenta e cinco por cento. Em abril deste ano, em comparação com abril do ano passado, quando a pandemia estava no auge. Já os homicídios dolosos, em que há a intenção de matar, caíram treze por cento e o número de vítimas fatais por homicídios também caiu dezenove por cento. Esses números são anteriores à operação sufoco que o governo do Estado começou este mês. Outras informações ao longo da nossa programação e tudo no SP2 depois de Além da Ilusão. Até já. Aumenta o número de roubos e furtos na capital. Comparando abril deste ano com abril de dois mil e vinte e um, roubos subiram dezessete por cento e furtos cinquenta e cinco por cento. Já os homicídios caíram treze por cento e o número de vítimas fatais por homicídios também caíram dezenove por cento. O governo do Estado anuncia um mutirão para tentar acabar com a fila de espera por uma cirurgia na rede pública de saúde. Veja os detalhes no SP2 logo depois de Além da Ilusão. Até já.